Agora que a gente já tem as escalas funcionando e os acordes funcionando, cada um do seu próprio CLI no seu próprio módulo da biblioteca, chegou a hora da gente poder juntar esses poderes e criar os nossos campos harmônicos, que vão ser uma delicinha de usar e vai ser a parte mais divertida de tudo. Foi pra isso que a gente construiu toda essa base. Então pega seu terminal coloridinho, seu editor preferido, e vem codar comigo. Bora! Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosamente linda, onde a gente está indo desde a ideia dos requisitos até a publicação do nosso pacote no PyPI, documentação no Read the Docs. Espero que você que esteja assistindo esteja se divertindo junto comigo, então se você estiver se divertindo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal pra receber as atualizações disso. Então vamos começar agora, já vamos pro terminal diretão. Então, agora que eu estou aqui no terminal, a gente vai fazer aquela coisa de praxe, né? De sempre, então a gente vai lá pro nosso projeto, ceder notas musicais, e aí dentro do nosso projeto a gente ativa o Poetry P-Shell, ou Poetry P-Shell, lembra? Eu avisei que às vezes eu digito P-Shell sem querer, por isso eu criei esse aliás, porque eu acho prático. E aí o que a gente precisa fazer? Campos harmônicos são definidos por algumas coisas interessantes. Já deixa eu ir pro projeto aqui dentro do nosso editor, mas basicamente o que a gente tem que pensar quando a gente fala de campos harmônicos é entender o seguinte, todas as notas que eu preciso pra formar um acorde, elas estão dentro da escala? É uma coisa, é uma conta simples que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, se a gente pular pro tecladinho, agora eu arrumei a iluminação dele pra ter foco. Então, como é que é o esquema? Então, vamos supor que a gente queira fazer um campo harmônico de Dó. E aí a gente lembra daqueles graus que a gente tinha colocado. Então, por exemplo, um acorde é formado pela tônica terça e a quinta de um acorde. Então, isso é um acorde maior. Porque na escala de Dó, vamos pensar que todas as teclas de baixo, não vou me referir a brancas e pretas, porque não funciona aqui, mas todas as teclas de baixo fazem parte da escala de Dó. Então, pra gente fazer um Dó maior, a gente tem primeira, terça e quinta. Aqui a gente tem um Dó. Então, Dó maior. Só que aí quando a gente for fazer um Ré, por exemplo, Você tá vendo que tem uma coisa aqui que não cabe dentro. Tem um acidente aqui, né? Que é essa notinha aqui em cima. Então, a gente precisa fazer com que ela caiba dentro da nossa escala. Então, a gente vai trazê-la pra cá, assim, ó. Fazendo um acorde menor, certo? Então, é basicamente essa conta que a gente tem que fazer. Então, quando cabe o acorde inteiro, a gente fala que a gente tem um grau que tem um acorde maior. Só que vai chegar um caso onde a gente tem um grau que o acorde maior não cabe. Então, é o caso de Ré. Então, aí o Ré tem que ser menor. Então, Ré menor. E aí, quando a gente for, por exemplo, chegar no sétimo grau, que é o Si. E o Si é uma coisa bem difícil de fazer, porque a câmera tá aqui na frente, mas eu vou tentar. Então, o Si tem mais ou menos esse desenho. Esse é o Si. É o sétimo grau da escala. Só que, bom, você tá vendo que eu tenho duas notas aqui da parte de cima do teclado, né? Então, eu não consigo. Eu vou ter que trazê-la pra baixo e vou ter que trazer a outra também pra baixo. Então, a terça e a quinta são embaixo. Lembra? Terça e quinta menos um é um acorde diminuto. Então, eu vou ter que encontrar correspondentes e correlações dentro da minha escala pra que a gente consiga fazer com que um acorde funcione. Então, basicamente é o seguinte. Eu vou perguntar todas as notas pra formar essa tríade maior perfeita. Vamos supor, eu vou chamar de perfeito aqui pra ficar mais simples. Então, eu tenho uma tríade perfeita dentro da minha escala. Se eu não tenho, eu vou ter que modificar quais graus? Se eu tiver que modificar o terceiro grau, vai virar um acorde menor. Se eu tiver que modificar o terceiro e o quinto, a gente tem um acorde diminuto. Basicamente, é esse o esquema que a gente tem pra fazer hoje e não é tão complicado quanto parece. Eu vou começar diretão no código aqui com vocês e a gente vai montando esse esqueminha pra ficar mais simples, né? Então, vamos pensar aqui. Notas musicais, a gente já tem acordes, escalas e eu vou criar um novo arquivo chamado campo harmônico. Campo harmônico.py. Yes! Legal. Aqui no campo harmônico, o que a gente precisa dar pro campo harmônico pra gente saber? A gente vai ter que ter uma função chamada campo harmônico, de fato. Def campo underline harmônico. E aí, pra esse campo harmônico funcionar, basicamente a gente tem que saber duas coisas, né? Quem é a tônica que a gente precisa, né? Então, tônica, vou começar a fazer a docstringzinha dela aqui. E já vou começar pelo examples. A gente já tá treinado já nisso aqui, né? 3, 4. Então, como é que eu vou chamar o campo harmônico? Campo harmônico. E aí, o campo harmônico, ele vai ter que receber uma tônica, sei lá, um dó. E aí, a gente vai falar que a tonalidade dessa escala é maior, né? Então, é um campo harmônico de dó maior. Ou seja, é a escala maior com os acordes que vão caber aqui dentro. Eu trouxe uma imagenzinha pra gente entender mais ou menos como funciona esse esquema. Então, a gente tem esse dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. É a escala que tem todas as notas, nenhum acidente. Então, basicamente, a gente tem que compor, né? Então, o primeiro, o terceiro e o quinto grau, eles existem nesse acorde? Então, ele vai ser um acorde maior, se não, ele vai ser um acorde menor, ou se não, ele vai ser um acorde diminuto, dependendo de como isso acontecer. Então, basicamente, o que eu vou ter que responder aqui é o seguinte. O acorde de dó. Então, vamos pensar que aqui a escala é importante, né? Então, já vou chamar a nossa própria aplicação pra ver isso aqui, né? Então, por exemplo, poetry, ram, notas, traço, musicais, escala de dó. Então, você tá vendo que a gente tem esse esquema. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, a gente vai ter que retornar isso aqui. Eu vou copiar de uma maneira feia aqui, mas pra gente entender. Então, a gente vai ter que saber. Se dó é maior, dó é maior. A gente sabe que é maior. Só que ré, por exemplo, a gente sabe que ré não é maior, né? Porque não tem um grau que a gente precisa. Então, você tá vendo que a gente vai começar a brincar. Então, por exemplo, ré maior. Vamos pensar dentro dessa escala de dó. Usando a nossa aplicação. Lindo demais, né? Então, vamos lá. A escala de dó. A gente tem o acorde de dó. Aí, você tá vendo. Então, existe. Dó, dó. Mi, mi, sol e sol. Então, esse acorde é maior. Se a gente for rodar isso aqui na escala de dó e pedir o acorde de ré, por exemplo, aqui pra gente comparar. A gente vai ver que o ré tem fá sustenido. Então, aqui eu vou ter que trazer o terceiro grau dele. Então, é primeiro, terceiro e quinto. Eu vou ter que trazer ele pra baixo. Então, esse ré, por consequência, ele já é menor, né? Então, ré menor. Aí, pro lá, acontece a mesma coisa, né? Se a gente for pedir ele aqui, acorde de lá. A gente vai ver que o sol aqui é sustenido e a gente precisa do sol normal. Então, também é um acorde menor. Então, mi menor. O fá, ele é um acorde maior, né? Porque ele cabe todo dentro da escala. Então, aqui, ó. Fá, lá e dó. Então, não tem nenhum acidente aqui. Então, esse acorde é um acorde maior. Então, o acorde de sol, a gente tem o de lá e a gente tem o de si. Si, a gente já conversou que ele é diminuto, né? Porque não vai caber as notas aqui, né? Ele tem dois acidentes em si, né? Então, por exemplo. Então, a gente vai ter que trazer isso aqui pro ré. Em vez do ré sustenido. E esse fá sustenido pro fá. Então, a gente vai ter que baixar um grau na terça e na quinta. Então, basicamente, aqui a gente sabe que é diminuto. O lá, a gente sabe que é maior. Não, o lá é menor também, ó. Então, vamos aqui. Lá menor, diminuto. Eu vou ter que copiar aqui sempre. Mano, eu deixei uma cola aqui. Pra toda vez que eu precisar copiar esse diminuto, eu vou trocar isso pra din, acho, no futuro. E faltou a gente verificar se o de sol tem algum acidente. Não, o de sol é maior também. Então, aqui a gente já sabe os acordes que compõem o nosso campo harmônico. Olha que lindo isso aqui. A gente tá usando a nossa própria aplicação pra validar isso aqui. Então, ó. O primeiro, o quarto e o quinto são maiores. Vamos ver na imagem de referência? Primeiro, quarto e quinto são maiores. Você tá vendo que ele tá representado por esse algarismo romano, número em algarismo romano maior, né? Tipo, maiúsculo. Então, aqui, ó. Um, quatro e cinco são maiores. Em consequência, o dois, o três e o cinco, o dois, o três e o seis são menores. Vamos ver. Dois, três e seis são menores. E o sétimo grau é sempre diminuto. Então, legal. Olha, a gente validou com a nossa própria aplicação. Não, 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 não. Lindo demais, né? Pode falar. Ah, eu tô achando. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Como é que vai ser a resposta disso aqui? Isso vai voltar como se fosse acordes do campo harmônico, né? E aí, a gente tem os graus, que a gente vai ter que pensar. E os graus são correspondentes a esse esquema aqui, né? Então, por exemplo, graus. Os graus nada mais são... Ah, isso aqui é uma lista também, né? Antes que eu esqueça. Porque vai ser um JSON, lembrando aquele formato que a gente tem trabalhado. Então, a gente vai ter que colocar maiúsculas e minúsculas, né? Então, os graus que forem maiores, a gente coloca com letra maiúscula. Os graus que forem menores, a gente coloca com letra minúscula. E os graus que forem diminuto, tipo, sétimo grau, a gente bota minúsculo e com o sinal diminuto. Então, basicamente, fica muito mais simples a gente pensar nisso aqui. Então, 3 é maior? Não, 3 é menor. 1, 2, 3. Quarto grau, maior. Quinto grau, maior. Sexto grau, menor. Então, basicamente, essa é a nossa resposta. É isso que a gente tem que responder aqui quando a gente fizer essa chamada. Então, para outra escala, a gente também pode fazer a mesma coisa aqui, né? Então, eu vou colocar isso aqui no esquema de docTests para a gente já ter uma coisa tanto para a documentação quanto para o esqueminha que a gente quer. E aí, a gente já sabe. Então, aqui a gente vai precisar receber um acorde que é a tônica disso aqui, né? Então, tônica. A tônica é uma string. Já estou documentando junto. A gente já passou dessa fase, né? Vamos indo. Então, aqui... E a gente tem a tonalidade. Tonalidade. E a tonalidade também é uma string. Isso aqui, por default, retorna aquele dicionário de sempre que a gente acaba usando toda vez, né? Que é um dict de str, list str. Então, a chave é uma string e o valor é uma lista de strings. Massa. Legal. Aqui a gente já tem a API basicamente feita do que a gente precisa para usar. E aí, se a gente quiser já olhar isso aqui lá na documentação, a gente vai ter que colocar esse arquivo para o Glyph conseguir achar, né? Então, vamos lá no docs. E a gente tem a API, acordes, escalas. E agora eu vou criar um campo harmônico. Campo harmônico.md. E aí, a partir do momento que a gente vem aqui, a gente dá 1, 2, 3. Campo. Underline. Harmônico. É assim que a gente estava documentando todos os outros, né? Então, se a gente ver aqui no escalas, é basicamente isso. E aí, eu sei que estava um negócio chato que toda hora tinha que ficar reabrindo a documentação para ficar vendo isso aqui atualizando. Então, eu já vou resolver isso aqui agora também. Que é só a gente colocar um watch aqui. Watch. E aí, a gente fala que coisa que a gente quer que ele olhe. E a gente fala, olha, é para mim o Notas Underline Musicais. Se tudo der certo, toda vez que a gente for atualizando o arquivo, a partir de agora, você viu que era simples de resolver, né? Eu estava com preguiça. Task docs. A partir desse momento, acredito que já vai tudo funcionar. Vamos ver. Cadê meu browser? Aqui. API. Campo harmônico. Legal. Já está tudo aqui. Se eu criar mais um exemplo aqui, que eu já deixei no gatilho para a gente ver se tudo estava funcionando do jeito que deveria, quando a gente salvar, já tinha que funcionar lá. É, tem um erro aqui, né? Então, tudo bem. A gente aceita. Tem aqui, ó, um espaço. Vamos ver se atualizou. Já está funcionando. Ô, beleza. Então, o nosso watch está funcionando só para não esquecer disso depois. Então, a gente já tem dois exemplos. O campo harmônico maior e o menor. E eu já deixei aqui do jeitinho que tem que ser o campo harmônico menor para a gente poupar de ter que ficar pensando e digitando todos os acordes. Então, basicamente, o que a gente precisa aqui? A gente vai precisar, para isso funcionar, da escala. Então, a gente vai pegar a escala emprestada lá do módulo de escalas. Então, from notas underline musicais ponto escalas import escala. E aí, a partir dessa escala, a gente tem que pegar, então, as notas e os graus que vão vir de lá, né? Então, notas graus que vão vir daqui da escala. A escala vai pegar a tônica e a tonalidade. Tônica e tonalidade que vem aqui. Então, basicamente, a gente já tem uma forma de funcionamento mais simples aqui. Aqui faltou um espaço. Mas, basicamente, a partir de agora, eu já vou escrevendo a doc para a gente ficar pensando nisso. Então, por exemplo, gera um campo harmônico com base em uma tônica e uma tonalidade. Ó! Já vai documentando para mim. E aí, tem dois parâmetros aqui. Então, parameters. A gente tem dois, três, quatro. Tônica e tonalidade. Então, aqui é o primeiro grau da escala. Grau do campo harmônico e aqui a gente tem uma tonalidade para o campo. Exemplo, maior, menor, etc. Beleza. Já temos aqui, ó. String, required, massa. Já está tudo funcionando. E o returns também, né? Então, vamos lá. Returns, um, dois, três, quatro. Um campo harmônico. Legal. Retorna um campo harmônico que está dentro desse formato aqui. Digit, string, list, string. Massa. Legal. A partir disso, a gente já pode começar a trabalhar aqui. Então, massa. Eu adoro documentar, ir fazendo. Eu acho que a gente ganha muita coisa com isso aqui já, né? Tipo, o fato de já ir documentando. Se a gente rodar o linter aqui, eu vou rodar para a gente saber se está funcionando. Task, lint. Beleza, está funcionando. Task, teste. E esse teste tem que falhar, obviamente, porque não está retornando o que deveria retornar. Legal. Então, agora que a gente já tem isso aqui, a gente sabe que a gente tem todas as notas. E a partir disso, a gente vai ter que pegar isso aqui e gerar uma... Pegar a tríade disso aqui, né? Porque a gente quer saber se todas as notas, então, se dó, se ré, se mi, se fá, estão dentro da escala e do que a gente precisa, do que se propõe aqui. Então, vamos pensar que é o seguinte, a gente quer os acordes disso aqui. E como é que a gente vai pegar esses acordes? Para pegar esses acordes, eu tenho que pensar o seguinte, os acordes são formados pela tríade. Então, eu vou ter que manipular a tríade para saber se os acordes que a gente tem lá, eles cabem dentro da tríade que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, vou criar uma outra função aqui dentro que eu vou chamar de, sei lá, tríade na escala. Sei lá, depois a gente muda o nome. def underline tríade na escala. Eu vou criar com esse underline aqui no começo para a gente saber que a gente não vai usar essa função, a gente não vai expor ela na API, até porque não faz muito sentido a gente expor isso para as pessoas. Então, a tríade na escala, ela vai ter que receber qual é a nota que ela quer, né? Vamos pensar aqui. Então, ela vai receber uma nota e essa nota que ela vai receber, ela vai ter que ser passada Então, a gente vai passar uma nota que é a nota da escala. Vamos começar a escrever melhor. Então, a gente tem aqui a nota da escala que a gente vai receber e essa nota da escala a gente vai ter que perguntar se a tríade dela cabe aqui. Então, a gente vai precisar de todas as notas da escala também. Então, vou deixar nota e notas da escala. A partir disso aqui, a gente quer saber, vamos documentando isso aqui só para a gente saber o que está acontecendo. Então, a gente quer saber se as notas de um acorde estão na escala. Basicamente, é isso aqui que eu quero saber. Então, examples. Então, eu quero saber se a tríade na escala receber, por exemplo, a escala maior de dó, por exemplo. Então, vamos pensar. A gente quer saber. Dó está aqui dentro? Então, dó está na escala de dó? Então, dó, ré, mi, fa, sol, lá, si. Vou copiar aqui do teste para a gente não ter que ficar pensando muito nisso aqui. Isso está dentro dessas notas? Então, beleza. Ela vai ter que responder para mim o acorde que tem aqui. Então, tríade na escala. A gente poderia responder aqui, por exemplo, dó. E aí, se a gente perguntar, por exemplo, se é o de ré, por exemplo, a gente vai ter que falar que ré é menor. Então, por exemplo, a gente varia. Vai ser ré, então ré é menor. Ré menor. E aí, a mesma coisa vale aqui se a gente pensar no acorde si. A gente pediu de si, ele vai ter que ser um si diminuto. Então, basicamente, a gente está perguntando se a tríade de uma nota está dentro da escala. Talvez esse nome não tenha ficado bom. A gente pensa num jeito de pensar, de melhorar isso aqui. Mas, basicamente, o que eu quero aqui? Eu quero a tônica, a terça e a quinta e perguntar se elas três estão aqui. É o mesmo processo que a gente fez no outro arquivo, só que invertido, né? Porque lá a gente queria saber como o acorde era formado. E aqui a gente está fazendo a engenharia reversa. As notas têm, se não têm, me dá esse acorde. Não sei se fez muito sentido, mas vamos lá. Eu vou seguir aquela mesma nomenclatura que a gente usou no outro vídeo, né? Tônica, a terça e quinta. E a gente pede a escala. A escala da nota que a gente recebeu na tonalidade sempre maior, né? Para a gente saber se é um acorde perfeito, né? Então, a gente tem a tônica, a terça e a quinta e, basicamente, a gente tem que fazer aquele processo que a gente fez invertido, né? Então, por exemplo, match. Então, por exemplo, a terça em notas da escala e a quinta em notas da escala também. Então, a gente vai saber em dois, três. Então, se a terça e a quinta tiverem, retorna a tônica, né? Então, por exemplo, case, true e true return tônica caso não tenha é menor, né? Então, case não tenha a terça mas tem a quinta. Então, se tiver false e true a gente vai em dois, três, quatro return tônica menor. A gente pode fazer assim, por exemplo, f tônica menor e aí a gente tem aquele caso onde é false e false que é o caso onde a gente vai retornar tônica de minuto. Basicamente, aqui acho que já funciona do jeito que a gente quer pelo teste que a gente escreveu aqui, né? Porque é só isso que a gente quer saber. Se esses graus estão aqui se eles estão a gente não precisa fazer aquele deslize, né? Que a gente tinha feito. Se não tiver todas as notas é maior se não tiver a terça se não tiver a quinta é o processo invertido lembrando que, tipo assim o caso onde é o contrário desse aqui que é true e false é o acorde aumentado que não tem na escala pelo menos nesse contexto que a gente está trabalhando aqui agora. Então, vamos rodar isso aqui e ver se funciona já nossos testes. Ah, ele pediu tem alguma coisa errada aqui. Ele pediu para dar um espaço a mais aqui. Ame seu formatador! Eu não me canso de repetir. Example 3D na escala Value error Got enough Value to impact 3 Got 2 A escala maior da nota não retornou tônica terça e quinta? Ah! Entendi! Eu errei aqui no que eu queria porque eu não queria a escala eu queria a tríade então é lá nos acordes ó, eu viajando aqui eu quero saber a tríade só que eu importei a escala lá embaixo também importei então eu vou duplicar esses importes e a gente tem aqui from escalas import escala também então aqui não é a escala eu quero saber eu quero a tríade porque aqui é a tríade maior por isso que a gente tinha que ter implementado os acordes antes para isso aqui funcionar acho que é isso então vamos testar ver agora ah, beleza ele quer que eu inverta esses importes porque não estão em ordem alfabética massa passou e só falhou do campo harmônico que a gente ainda está implementando mas está aqui acorda as notas musicais acorda campo harmônico tríade escala passaram os doc tests mas falharam os de baixo legal então significa que isso aqui já funciona então a partir disso o que a gente pode fazer? aquele mesmo esquema que a gente tinha feito no outro então a gente vai chamar todas as notas que a gente tem aqui então por exemplo nota for nota em notas a gente chama aquela coisa que a gente acabou de fazer que é a funçãozinha do underline tríade na escala de nota e notas e aí aqui a gente já tem os acordes sendo formados então por exemplo se a gente fizer aquele retorninho que a gente tinha feito em todos os outros então por exemplo return acordes acordes graus a gente retorna uma lista vazia enquanto a gente ainda está desenvolvendo isso aqui então vamos pensar aqui rodamos e vamos ver essa nota não existe tente uma dessa a tríade da nota maior não existe o que será que aconteceu? foi N pra lá nota em notas parece que eu passei alguma coisa errada aqui pra ele né porque eu pedi uma nota na escala vai receber uma tônica nota e aí ele chamou a escala veio pra cá ele deu erro na chamada da escala ali retorno campo harmônico exception value essa nota não existe tente uma dessa mas qual nota que ele passou pra lá? value erro n is not in lista mas onde eu passei n aqui? alguma chamada aqui eu fiz de errado então vamos fazer o seguinte task test menos menos pdb ll então eu estou aqui lá no intervalo up notas da escala escala tonalidades up então foi aqui na tríade que deu erro vamos ver o que vieram nesses valores aqui então por exemplo tônica ah não definiu então vamos supor aqui vamos voltar aqui de novo então a gente chamou nota e notas da escala vamos ver o que veio em nota n veio notas hum alguma coisa eu fiz muito errado aqui embaixo notas veio da tônica daqui notas ah é ponto value isso sempre me enrolo nisso aqui né você já viu que talvez essa ideia não tenha sido a melhor de todas né porque todas as vezes eu me confundo nisso aqui então legal ó agora vieram os acordes dó dó menor mi menor fá sol lá e si diminuto legal agora falta fazer o resultado dos graus e basicamente o que a gente precisa a gente já tem os graus a gente precisa converter eles pra saber se o grau é o grau que precisava ser de fato né então se o acorde é menor a gente bota menor se for diminuto a gente bota diminuto então vamos criar uma outra funçãozinha aqui def underline converte graus por exemplo então o que a gente vai fazer aqui dentro dessa função vamos pensar o seguinte ela tem que converter o grau relativo a cifra né então converte o grau relativo a cifra então por exemplo examples ele tem que fazer o seguinte se eu mandar um converte graus converte graus com um dó e mandar um grau um ele vai ter que me retornar um dessa mesma forma a gente vai implementar todos os outros né então por exemplo se for um dó menor ele vai ter que retornar menor e se for um dó diminuto copia copia um dó diminuto tem que retornar menor diminuto acho que é só isso aqui que essa função precisa fazer então é relativamente simples o que precisa ser implementado aqui né vamos pensar aqui então converte graus eu não coloquei os argumentos aqui né então vai receber uma cifra e um grau parametres cifra uma cifra de um acorde e o grau que é basicamente um grau grau em forma maior porque ele vai converter o grau relativo isso aqui acho que é isso mesmo então cifra e grau então a partir disso aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aqui se for se tiver o m se tiver o grau a gente retorna então por exemplo if m em cifra if a gente fica com else né if tal 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 elif minuto em cifra a gente retorna diminuto return grau se não cair em nenhum desses dois né return grau legal então a return if m se tiver m nem precisa desse aqui né if if tá ótimo return grau ponto lower e aqui a gente retorna return grau ponto lower diminuto acho que é basicamente isso né vamos pensar test test beleza faltou um tem um espação aqui tem que tirar mais um vamos ver beleza ah legal se ele falhou nesse teste significa que tá tudo funcionando e aí os graus é basicamente a mesma coisa né graus então a gente vai passar convert graus onde a gente vai passar um acorde e o grau dele certo deixa eu quebrar essa lista de comp aqui pra ficar mais bonitinho ah for acorde e grau in no zip dessa parada né então zip de acordes e graus zip acordes e undergraus acho que é isso vamos rodar test test agora rodou o test legal só que não veio os graus né porque eu não coloquei a resposta dos graus aqui graus em teoria passou massa então já temos mais uma funcionalidade funcionando adoro isso de funcionalidade funcionando legal ok aqui a gente acabou a primeira parte que é a parte da biblioteca que a gente precisava implementar né porém contudo entretanto todavia ainda falta o CLI disso aqui e a documentação pra rodar isso aqui então vamos lá para o CLI agora eu quero entender o coverage desse código antes 100% de cobertura era isso que eu queria ver então legal estamos cobertos então agora a gente vai fazer o notas musicais CLI e aqui a gente vai implementar um novo comando que é o comando que vai saber o campo harmônico então from notas musicais campo harmônico import campo harmônico s underline campo harmônico acho que era isso e agora a gente tem que fazer um comando então vamos lá o que a gente precisa para fazer esse comando arroba app.command e a gente vai ter uma def chamada campo harmônico e aí para essa def do campo harmônico ele vai precisar receber qual é a tônica e qual é a tonalidade basicamente o que a gente fez nesse outro comando aqui só que o help muda né porque são outras coisas que significam aqui então vamos lá então a gente tem a tônica do campo harmônico se eu escrever certinho é até melhor tônica do campo harmônico tonalidade do campo harmônico e aí como é que a gente vai implementar isso da mesma forma que a gente implementou todas as outras coisas né se a gente pegar o mesmo código que tem aqui você está vendo que tem bastante código sendo repetido aqui né talvez a gente consiga generalizar isso aqui e aqui não é notas é acordes acordes e aqui onde a gente tem a notas é acordes também então basicamente acredito que a implementação do campo harmônico está feita aqui né então se a gente vier aqui a poetry run notas traço musicais a gente tem que ter um comando a mais missing command menos menos help legal a gente tem o campo harmônico aqui então campo underline harmônico é com traço campo harmônico legal temos o campo harmônico não temos o campo harmônico porque eu não implementei né o famoso copy paste aqui da escala né não é escala aqui é campo harmônico né que a gente quer presta atenção quando copiar e colar máximo recursion porque que under campo harmônico under é muito chique né under uh caramba é incrível vamos vamos tocar esse campo harmônico não 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 peraí peraí então vamos lá campo harmônico dó maior ré menor mi menor pau maior sol maior lá menor si diminuto diminuto é muito estranho né si diminuto poderia ser um si maior não mas é si diminuto agora já dá pra trocar o chicletão um quatro cinco nasci aqui quinze anos atrás e a minha história agora eu vou contar ó todo todo chicletão ele é baseado nos graus maiores da escala maior quando é usado a escala maior então não sei porquê mas a galera prefere usar essas funções harmônicas isso é muito massa porque onde mais as pessoas usam isso aqui de questão de campos harmônicos é quando a gente costuma fazer vozes né vozes diferenciadas né deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês deixa eu pegar o fone porque aí eu consigo me ouvir também deixa eu colocar minha voz bizarra aqui pra vocês verem então eu vou pegar eu não sei se vocês já estão ouvindo eu vou pegar a escala maior de dó dó mágico e aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do estéreo agora tudo que eu falo e tudo tem uma sonoridade definida aqui não tem acidentes na minha voz nasci aqui 15 anos atrás e me estou agora e vou contar uuuu deve tá muito ridículo ah mas aí o interessante é quando você começa a combar isso aqui com outras coisas tipo nossa deve tá muito bizarro ouvir a minha voz assim mas é mas é interessante porque isso é muito usado nessa área de autotune e tudo mais on on pra não ficar com essa voz bizarra e dar bypass nessas coisas aqui senão fica corrigindo meu pitch então mas basicamente é isso que a galera faz quando precisa desse esquema de ah cantar perfeito junto com notas o campo harmônico é maravilhoso quando se tem isso então legal só que agora se eu rodar meu coverage a gente já sabe né que não vai tá tudo coberto a gente vai ter que escrever testes pra nova funcionalidade do CLI inclusive o Linter já está reclamando porque a gente importou o campo harmônico depois das escalas legal test que teste uh tudo passando mas agora não temos mais a cobertura perfeita depois que eu cantei agora quem é que me aguenta agora né me segura e pior que se eu cantasse bonito até tava até bom né mas preciso ser amigo do autotune então legal escala CLI acorde CLI agora eu quero fazer a mesmíssima coisa só que do cala CLI deve conter todos os graus não aqui é o campo harmônico deve conter os acordes todos os graus graus vai vamos pensar aqui e aí eu vou passar pra ele um campo harmônico vamos lá campo harmônico de dó e aí por que que eu tô passando esse campo porque a gente sabe que ele funciona de fato né campo harmônico vai ter que me retornar estes graus no maior testando deu erro graus no argument graus ah é grau né porque é um parametrize e o parametrize vai precisar ver um por um então é um grau por cada vez legal tá funcionando temos todos os graus que precisávamos e agora a gente quer saber se vem todas as notinhas que a gente quer aqui vão ter que vir então beleza teste campo harmônico deve conter todos todas as cifras cifras vai receber cifra e aqui a gente vai chamar em vez de grau cifra e aqui a gente quer que venha o dó maior ré menor mi menor lá maior sol maior si diminuto dó ré mi dó ré mi aqui é fá maior lá maior si menor vamos ver vamos ver se eu acertei a escala de cabeça se eu tô bom assim não grau is not defined cifra nossa eu me empolguei com esse negócio de autotune que agora eu tô felizão não sei porquê legal not in s d d alt g menor não está na escala porque g menor sol é maior lá é menor sol é maior lá menor sol maior lá menor fá sol lá sol menor lá menor sol maior é ao contrário errei a ordem vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver não errei de novo b diminuto coloquei b minúsculo né b maiúsculo vamos ver e foi massa agora a gente precisa documentar isso aqui né porque sim então task docs ah uma coisa que eu não testei aqui e eu quero saber se funciona antes de tudo poetry ram notas traço musicais campo traço harmônico de dó menor beleza vamos bater aqui só pra ver se está tudo funcionando antes campo harmônico menor então é menor diminuto menor diminuto então dó menor ré diminuto dó sustenido maior dó sustenido maior fá menor sol menor também tá certo sol sustenido maior sol sustenido maior e lá sustenido maior legal tá funcionando a escala menor é assim teria como não funcionar isso aqui não porque tipo assim é matemática pura aplicada mas por um desvio das coisas é melhor a gente ter certeza que isso está funcionando da maneira como deveria inclusive aquele teste que eu coloquei testava o menor mas a gente não viu efetivamente funcionando então acho melhor a gente só garantir sabe por que não não custa nada então vamos lá task docs e agora a gente vai ter que colocar esse comando lá na documentaçãozinha que a gente tem né então vamos voltar a nossa documentação docs index que é aqui onde a gente parou mesmo então a gente tem aqui notas musicais e um selai para ajudar a formação de escalas acordes e campos harmônicos toda a aplicação é baseada em um comando chamado notas traço musicais esse comando tem um subcomando relacionado a cada ação que a aplicação pode realizar como a gente passa os subcomandos escalas acordes e campo harmônico é assim que a gente colocou o comando no selai né campo harmônico então é basicamente isso que a gente tem aqui então campo harmônico então beleza como usar a gente tinha feito aquele esquema escalas acordes e agora a gente vai criar um campo harmônico você pode chamar os campos harmônicos via o subcomando campo harmônico por exemplo poetry run que é o que a gente tem até o momento depois quando a gente publicar o pacote a gente para de pensar no poetry run notas traço musicais campo traço harmônico e aí isso aqui vai mandar pra gente o campo harmônico padrão aqui poetry run notas traço musicais campo traço harmônico legal então por padrão a gente vai retornar isso aqui por padrão os parâmetros utilizados são a tônica de dó e o campo harmônico maior então por exemplo você pode fazer alterações então por exemplo alterações nos campos harmônicos por exemplo você pode alterar os parâmetros da tônica e da tonalidade a gente bota aqui sei lá bash e a gente vê a forma de uso que ele dá aqui pra gente que é muito massa então por exemplo help aí ele fala aqui notas musicais campo harmônico tônica e tonalidade humm vai brincando poetry run tônica e tonalidade alteração na tônica do campo e aí a gente faz esse esqueminha bash vai ficar bonitinha nossa documentação tá ficando massa então vamos lá poetry run campo harmônico de mi um exemplo com o campo harmônico de mi massa já tá ficando legalzinho vamos ver a doc como tá notas musicais ó como usar escalas acordes campo harmônico como usar as escalas como usar os acordes como usar o campo harmônico campo harmônico maior você pode alterar os parâmetros da tônica e da tonalidade poetry run notas musicais campo harmônico tônico e tonalidade alteração da tônica do campo um exemplo usando campo harmônico de tal e aí a gente tem sei lá alteração da tonalidade do campo que é esse esquema também a mesma coisa então eu vou colocar o mi menor agora um exemplo utilizando o campo harmônico de mi na tonalidade menor vai brincando então mi menor já tá ficando interessante essa aplicação obviamente essa documentação vai ter que ser trabalhada depois mas a gente já tem um exemplo bem bacana de como funciona o que eu quero entender é que esse tá tudo na mesma coisa então escalas acordes campo harmônico mais informações sobre o CLI também mudou muito ainda tá no help escalas aqui então eu vou colocar aqui um notas musicais menos menos help então ele quer isso aqui eu vou copiar esse esquema notas musicais help e a gente copia essa caixona aqui dos comandos mais informações sobre os subcomandos as informações sobre os subcomandos podem ser acessadas usando a flag menos menos help após o nome do parâmetro exemplo do uso do help nos campos harmônicos e acho que aqui a gente consegue já deixar o último exemplo aqui e já ficou bem melhor a documentação que a gente tinha aqui então beleza campo harmônico menos menos help ó já ficou chique tá ficando muito chique isso aqui vamos ver como ficou a doc agora então legal a gente ainda tem que arrumar essas tabelas aqui então as escalas os acordes uso básico ficou bem ruim essa parte mas a gente consegue melhorar isso depois campo harmônico tonic tonalidade beleza e mais informações no CLI então você tem aqui os comandos acordes escala tal e aqui você tem mais informações sobre os subcomandos você pode usar flag menos menos help após o parâmetro uso do campo help ou etri tal 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 e o zeige massa então já tem uma ideia de como usar isso aqui né então a gente tem tônica tonalidade tônica do campo harmônico tonalidade do campo harmônico menos menos help mostra essa mensagem e sai pô já ficou muito mais bonitinho aqui né ficou ó um chuchuzinho eu tô gostando muito de fazer isso aqui eu não sei se vocês estão curtindo também mas eu tô achando que esse passo a passo de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro do pacote tá muito show eu não sei ainda exatamente eu queria pedir pra vocês comentarem depois que vocês acham que vale a pena a gente criar uma mini aplicação né pra cada coisa então por exemplo você chama só campo harmônico em vez de chamar notas musicais campo harmônico a gente poderia deixar o notas musicais com todos os subcomandos mas criar um comando específico pra cada coisa poderia ser uma boa e poderia funcionar bem também pra usar então acho que era basicamente isso que a gente tinha pra fazer aqui nesse vídeo né porque a gente tem todos os esquemas já levantados uma documentação que aparentemente tá funcionando os acordes tal o campo harmônico ficou aqui bem bonitinho falta ainda mais descrições sobre API e tudo mais falta uma coisa melhor aqui eu também quero colocar um tutorial uns botões pra melhorar essa documentação mas isso é a coisa pra gente fazer no outro vídeo então eu vou agora vir pra parte dos commits que a gente precisa ver tudo que mudou o kit status então beleza a gente mudou o mkdocs aqui ó e esse é o primeiro commit que eu quero fazer se a gente der um catch mkdocs a gente vê a diferença que a gente mudou aqui foi só isso né então a gente mudou o watch pra ficar observando pra gente não ter que ficar salvando abrindo e fechando todas as vezes então git add mkdocs git commit menos m adicionando watch no mkdocs para simplificar o desenvolvimento desenvolvimento da documentação massa git status que mais a gente tem aqui docs index que são a documentação do CLI e a implementação do campo harmônico aqui então eu vou implementar tudo que é do campo harmônico eu vou subir aqui já não tem uma biblioteca específica de teste pro campo harmônico mas a gente resolve isso depois não tem um arquivo de teste do pytest vocês estão vendo que a gente está fazendo a implementação mais simples de todas as coisas no primeiro eu me preocupei com os erros porque eu acho que como tudo ia variar da escala era bom a gente conseguir levantar um erro pertinente obviamente a gente não tem mensagens customizadas de erro e se você pessoinha que estiver me olhando quiser implementar por favor fica à vontade a ideia desse projeto é que todo mundo contribua e eu já falei isso em alguns outros momentos mas eu acho que a ideia desse projeto é que todo mundo faça junto você pode falar eu vou implementar os acordes de SUS acorde com sétima eu vou implementar sei lá outro tipo de escala tudo vai ficar aqui e no vídeo da documentação eu vou deixar mais específico na documentação como contribuir o que tem pra contribuir sabe acho que fica legal pra gente ter essa interação mas voltando total aqui aos commits git status eu quero comitar docs e notas musicais então a git add docs api campo harmônico e o notas musicais campo harmônico git commit menos m implementação do módulo da biblioteca referente aos campos harmônicos e aí agora a gente tem git status a gente tem o CLI são essas duas coisas aqui notas musicais CLI e testes CLI git add notas musicais CLI e testes CLI git commit implementação do subcomando de campos harmônicos e aí a gente git status ficou faltando atualizar a documentação então git add docs index git commit menos m atualização da documentação para contemplar o subcomando de campos harmônicos massa com isso a gente finaliza aqui né estamos quase terminando isso aqui ainda faltou o push mas comenta aí depois o que vocês acham eu também acho que eu não gostei muito desse campo traço harmônico talvez a gente poderia criar um subcomando chamado harmonia talvez ficaria mais simples de digitar né quando eu estiver usando mas vamos lá git push subiu entregamos para o mundo e por hoje é só então eu queria dizer uma coisa antes da gente terminar que se você estiver curtindo essa série lembra de deixar sua inscrição ver se está inscrito aqui no canal deixar seu like se curtiu demais deixa um valeu demais comenta aí o que você acha que está faltando nessa aplicação para a gente poder discutir depois e a gente se vê no próximo vídeo um beijão para vocês e tchau 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 tchau